Bem, Brasil e Argentina vão criar hoje um grupo de trabalho para avaliar a viabilidade de uma unidade de conta sul-americana. É a apuração da nossa analista Raquel Landim e da repórter Tainá Falcão. Está lá no nosso site, CNN Brasil. O mecanismo que vinha sendo chamado de moeda comum ganhou outro nome, para evitar confusão. A proposta se assemelha a um financiamento à exportação de produtos brasileiros para a Argentina e vice-versa. O objetivo é que as trocas entre os dois países possam ser feitas sem a utilização do dólar. Detalhes agora com ela, que assinou a reportagem, que está nessa apuração. Raquel Landim veio nos abrilhantar aqui nessa manhã. Raquel, um bom dia para você. Traz os detalhes para a gente. Como é que vai funcionar esse financiamento que temos já de informação? Carol, primeiro, bom dia. Que saudade de você. Faz tempo que a gente não se fala. Carol, é o seguinte, deu muita confusão essa história. Teve a entrevista do ministro Sérgio Massa para o Financial Times falando em moeda comum. Então, decidiu-se até mudar o nome para tentar evitar um pouco da repercussão negativa. Está se chamando de unidade de conta. O que é isso na prática? É um mecanismo de financiamento à exportação. Os bancos, sejam eles públicos ou privados, eles atuam emprestando dinheiro para os importadores argentinos. E esses importadores compram produtos brasileiros. Só que quem vai dar a garantia para estes bancos? Um fundo de garantia à exportação que vai ter o aval do Tesouro Brasileiro. Então, em última instância, quem corre esse risco é o Tesouro Brasileiro. E o Tesouro Brasileiro vai precisar pedir garantias do governo argentino. E isso está sendo debatido entre os dois países. O Brasil quer como garantia os recebíveis, os contratos de exportação que a Argentina tem, por exemplo, das exportações de gás natural. A Argentina é um importante exportador de gás natural. Ela tem reservas muito expressivas desse produto. É um produto que está até em falta no mundo inteiro por conta da guerra na Ucrânia, etc. Seria um recebível muito relevante. E esse é o nó de toda essa questão, Carol. Porque o Brasil tem experiências positivas e experiências negativas com esses mecanismos de financiamento da exportação. Por exemplo, a gente já fez esse tipo de operação com Angola. E deu muito certo, porque Angola é um importante exportador de petróleo. Então, nós recebemos direitinho. E fizemos isso com Cuba para financiar a construção do Porto Mariel. Deu tudo errado. A gente primeiro recebeu em garantia a exportação de tabaco, de charuto. Depois era o próprio funcionamento do Porto de Mariel. Deu errado também. O Brasil tomou um enorme de um calote. Então, o que eu apurei é que a equipe do ministro Fernando Haddad está brigando muito por isso para tentar ter garantias mais concretas e evitar lá na frente o possível colapso dos argentinos. A Argentina, que está com uma situação econômica muitíssimo delicada, inflação galopante e reservas internacionais muito baixas. Então, em torno de 7 bilhões de dólares, Carol. Raquel, não sei se temos mais tempo para uma conversa, para mais uma pergunta. Acredito que sim. Mais um, dois minutinhos. Raquel, quando a gente está com saudade, a conversa vai se estendendo. Você destaca aqui para a gente, logo no finalzinho, a situação econômica da Argentina. Uma situação extremamente complicada. Há pouco falava com a Thais Heredia, quando a gente olha para a inflação, quando a gente olha para a questão fiscal da Argentina. Diante dessa situação econômica tão grave da Argentina, esse sistema de financiamento, quem sairia ganhando seria muito mais a Argentina do que o Brasil? A gente consegue fazer um pouco desse balanço? Carol, certamente. Toda vez que se fala, seja em moeda comum, seja em financiamento da exportação, e não é a primeira vez, tá? O ministro Paulo Guedes falou disso em 2019, quando o governo era de Maurício Macri, alinhado à direita. Sim, quem mais sai ganhando é a Argentina, que está precisando de recursos, está precisando de divisa e de apoio internacional. Para o Brasil também seria importante? Seria. Porque, afinal, a China tomou muito do nosso espaço no mercado argentino. Certo? É um importante mercado para nós, para a compra de produtos manufaturados. Agora, sem dúvida nenhuma, o nosso interesse aí, ele é muito mais geopolítico. Tem empresas brasileiras que vão se beneficiar? Exportadores de calçados, exportadores de linha branca, exportadores de produtos pêsteis? Sim, mas os benefícios para a Argentina, econômicos, nesse momento, são maiores. Os nossos benefícios são mais geopolíticos e estratégicos. Obrigado. Obrigado.